Tá lindo, lindo, lindo e é câmbio automático e quer ir para a sua garagem, vem pra cá, vem pra Exclusiva Automóveis, aqui na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta, tem Exclusiva Automóveis, nesta semana com o pátio da loja lotado, é tudo de bom, bom dia Suelen. Bom dia Fábio, é isso mesmo, recebemos novos carros, bonitos e de procedência, vamos ver? Vem pra cá, vem pra Exclusiva Automóveis, a primeira oferta é essa daqui ó, Guia Picanto, este é um 2010, bem calçado de pneus, vai com rodas de liga leve, tá impecável por apenas 21.900, eu disse, só 21.900, agora olha só este Astra, é um hatch, modelo elegância em 2006, ele é top, maravilhoso, por apenas 19.900, eu disse, só 19.900, Agora olha só este Peugeot 207, este é um Passion 2011 por 19.900, apenas 19.900, aqui você pode parcelar a entrada no cartão, quer financiar, aqui tem as melhores financeiras do mercado, vem pra Exclusiva Automóveis, mais uma super oferta Hyundai HB20, este é um ponto zero, é um Comfort 2015 por 35.900, apenas 35.900. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, este Citroën Aircross, é um GLX 2011 por apenas 25.900, isso é, além destas ofertas, tem muito mais aqui no Pátio da Loja, que tá lotado nesta semana. É isso mesmo, Fábio, você que tá em casa, vendo a Exclusiva Automóveis no programa Ben 10, vem pra cá, comprar o seu carro e ainda você vai ganhar um tanque cheio. Vem pra Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!